Olá, pessoal! Estou muito feliz em estar participando desse evento aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre zoologia significativa na educação básica. Vamos entender que a educação básica é o ensino fundamental e o médio. Tanto fundamental 1, 2 e o ensino médio. E falar um pouco da minha experiência com a zoologia nisso. E tudo começa aqui, em um jardim. E por isso, eu te pergunto, o que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? Sempre cuidei das escolas por onde trabalhei, do jardim delas. Quando não tinha, eu criava. E, certo dia, eu, contemplando as plantas que tinham lá pelo jardim, encontro uma das minhas preferidas totalmente deterioradas, né? E com esses excrementos aí. Isso aí são fezes de uma mariposazinha. E aí, o jardim ou o jardineiro? Vamos lá. Olha só a situação da folha. Toda devorada e cheia de fezes. E eu não me dei por satisfeita quando eu vi essa situação na folha da minha planta preferida ali naquele jardim. E ela parece muito com o lírio. Na verdade, eu não... Há muito tempo já procurando a espécie dela e não encontro. Algumas pessoas me falam que é amarilhos e outras pessoas dizem que não. Então, ainda não encontrei um botânico que me dissesse qual é essa planta na verdade. Ela dá uma flor muito bonita. E aí, continuei a pesquisar o que tinha acontecido com a minha planta, né? E aí, chegamos à conclusão que quem surge primeiro é o jardineiro. E aí, procurei mais na planta e encontrei essa lagarta aí, olha. E era ela que estava devorando. Ela não. Elas. Eram muitas. E me surgiu a ideia de mostrar, nesse exato momento, de mostrar a metamorfose desse animal para os meus alunos. Que até então, eu sempre trabalhava de uma forma muito teórica. E, para minha sorte, no dia anterior, a diretora havia adquirido um aquário para a escola. E aí, eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar ela para sofrer essa metamorfose no aquário. E assim foi feito. Então, olha aqui, todo o processo que eu fiz. Não houve planejamento, né? Mas eu já sabia tudo o que fazer. São as famosas surpresas que a docência nos dá. E aí, aqui, uma aluna vestiu a mão. Nessa escola, nós não tínhamos laboratório. Tanto que o aquário com a lagarta ficou na sala de leitura da escola. Nós não tínhamos laboratório multidisciplinar. Não tínhamos sequer luva, né? Tanto que você pode ver que ela está vestindo a mão com um saco plástico. Para poder capturar. E, aliás, não me satisfiz e comecei a fazer mais fotos dela. Teve aqui um processo, aqui nessa foto aqui embaixo, pode ver que o processo de equidize, né? Pode ver que está lá a exúvia. E colocamos dentro de um pote de doces. E uma das alunas vendia para poder levar até o aquário, né? Olha aí ela. E aqui, já é no segundo dia em que ela começou dentro do aquário, já. E a gente sempre colocando folhas novas para ela se alimentar. Aí, já é no segundo dia e ela já começou a ficar lenta. E aí, os alunos sempre observando. Virou atração lá na escola. Sempre observando. Ela está morrendo, professora. Ela está morrendo. Ela está lenta. Será que é fome? Eu disse, não, não é fome porque nós estamos colocando as folhas. Aí, eu fui explicar o porquê que ela estava com os movimentos tão lentos. Na verdade, eu antecipei o conteúdo para eles, para que eles pudessem acompanhar e entender melhor todo o processo. Sim, foi uma das experiências mais gratificantes e mais bonitas na minha prática. Nesses 20 anos de escola pública, foi uma das experiências mais bonitas. E aí, mais um dia ou dois, está aqui o casulo. Está aqui o casulo de uma delas. E no dia em que a metamorfose se concluiu. No dia em que essa metamorfose se concluiu, foi como se fosse um grande evento lá na escola. Eu disse, vamos liberar a mariposazinha. E nós assim fizemos. Na hora do intervalo, todos os alunos estavam lá. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim, sim jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. E aqui o grande dia de dar liberdade a essa mariposa. Aí os alunos, os menores eram os mais entusiasmados. E a aluna, ela era aluna do ensino médio. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. E aqui ela mostrando o detalhe do casulo abandonado. Na hora que nós soltamos, ela usou no ombro da aluna. Foi para o braço desse outro garotinho aí. E aí colocamos ela no galho da árvore. Aí ela na folha. Outra escola e mais aprendizagem. Depois de 15 anos, depois de 6 anos desse evento, aí na escola, dessa aula, na escola Padre Luiz, eu fui para a escola onde estou até hoje, professor Bolívar Bordalo da Silva. Lá, também cuidando de um jardim, já sabia o gênero desse animal, Chantopaches SP. Encontramos novamente no jardim. E aqui tem até a fase mais jovem. Você pode observar nas duas fotos. E fizemos a mesma experiência. Só que agora, o mesmo procedimento, agora com mais experiência. Tive muito mais tempo para fotografar. Mas experiência por quê? Porque eu já sabia o gênero, já havia feito mais pesquisas. E coloquei no aquário, que já havia lá, um tronco, para que elas pudessem formar o casulo aderido a esse tronco. E já sabia também que a Chantopaches, ela gosta, a mariposa gosta muito do ambiente noturno. Então, nós a liberamos nessa outra escola, em que eu estou atuando, por volta das 5, 5 e meia da tarde, porque ela tem hábitos noturnos. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. Somos jardineiros, professores. Somos jardineiros, não alunos da graduação. Não se considerem alunos. Vocês são professores em formação. Como eu gostaria que esse texto fosse meu, né? Mas é de um autor que eu admiro muito, que é o Rubem Alves. Um livro bem pequeno e muito, muito cheio de riqueza, que é Entre a Ciência e a Sapiência, o dilema da educação. Eu recomendo essa leitura. E aqui, para quem quiser entrar em contato, ideias, compartilhar ideias, compartilhar, principalmente conhecimento, né? Eu estou acessível aqui por essas redes sociais, pelo meu e-mail que está aí. Certo? E aqui o QR Code também, tanto do meu Instagram, quanto do meu YouTube. Toda semana eu subo no YouTube um vídeo novo sobre práticas, recomendações de algum aplicativo, e informações sobre a biodiversidade também. Então, a gente se vê compartilhando conhecimento por aí. Fazendo o que um jardineiro faz. Cuidando do jardim. Tchau.